Ó, já tá a cavala, moleque! Vambora. Agora, zero, 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 zero. Ah, não, o que que é? Rose. Olha a mensagem, hein? Rose. Oh, Jack. Sucata. Sucatinha. Opa, vamos salvar alfaricamente. Eu terminei o item solicitado. Por favor, entrega-o na casa com a chaminé vermelha. Vá até as ruínas pelas cavernas, depois desça piora o vilarejo. Chaminé vermelha, deve ter algum item lá pra mim. A parada é o seguinte, chaminé vermelha, cor fodeu. Esse puzzle aqui a gente não vai, esse puzzle aqui a gente não vai desvendar, não. Se o jogo não me canta, não me canta. Não me canta. Será que é pra cá? Não, pra cá não é, né? É pra lá mesmo. Deixa eu ver roubado que não dá pra ver a da Rose, né, velho? Vambora, vambora. Vambora. Só falta ser piranha. Só falta ser piranha, mano. Aí fodeu. A luz da meia-noite se ergue em asas negras. Nós aguardamos a luz no fim. Na vida e na morte, glória à mãe Miranda. Aí, lembra de mim? Eu quase morri naquele castelo. Me diz, o que tá rolando aqui? Como alguém pode estar quase morto? Eis uma pergunta para os sábios. Valeu, Christian. Um abraço pra você. E eu ainda não encontrei a Rose. Por onde a mãe Miranda levou ela? Já é tarde demais. Ou talvez quase tarde demais. A criança será sacrificada, vida por vida. Que merda de papo medieval é esse? Ela é só um bebê. Os brasões das quatro linhagens devem abrir o caminho que segue. Quer parar de falar em enigmas? Eu só quero achar minha filha. Só é um enigma se você não souber a resposta. Pera aí. Isso é familiar. Ei, ei, espera! Familiar tem um rabo. Sua porra não é familiar pra mim não, hein? Famo filho. Famo. Pessoal esquisito de marro. Pessoal esquisitício. Pessoal esquisito de marro. Quando eu matei a grandona, eu peguei? Quando você matou a grandona, você pegou alguma coisa com esse nele em cima de lado esquerdo. Mas é... Se você tivesse comunicado à polícia, isto nunca teria acontecido kkkkk. É verdade. Ó, você me dá um brelo isso aí, ó. Esse padrão não lhe é estranho, né? Eu sei que não é. Não sei se isso aqui é pra fazer agora. Não acredito que não. Tem miarda aí, tem miarda aí. Tem miarda aí, hein? Tem miarda aí, hein? Que porra é essa, mano? Que porra é essa, mano? E aí? Ah, eu acho. Chiclete Chiclete, hein, mano? Papai, tem uma mira muito cavalo, amigo Só HS, só trabalho com HS, irmão Só trabalho com HS nesse jogo Algo incrível, algo lindo, bonito de se ver Na hora que eu achar isso aqui, velho Eu juro que eu vou ser campeão nesse jogo, velho Eu vou pegar tanta coisa Que eu acho que esse jogo nem vai entender Isso aqui provavelmente é quando eu for embora, tá vendo? É no final Que eu vou descer esse rio aí Já conheço esse jogo Ô, Vague, eu não mexi em nenhuma assistência de mira não, papai Deve ter assistência de mira aí, puta padrão, né, mano? Caralho, que breu, hein? Não sei se fodeu Não sei se fodeu Escorregou O que que houve? Caralho, que loucura Será que é só um tiro na cabeça e estoura a cabeça? Fragmento de metal Nossa, que reflito Gripado, família Dá pra criar munição Qual? Doze Doze é muito boa, velho Teria munição de doze é luxo Doze é braba Também é a munição mais top, né, mano? Doze Preciso tentar sempre fazer ela É a mais cara Mil prata, né, velho? Trancar Tenta a chave Não se encaixa nessa fechadura? Pô, acessou exigente demais, hein? Caralho! Então não entra mais nenhuma Vou ter que achar Que merda Ah, mano Onde é o lugar que o cara vai, velho? Faz o menor sentido, mano Pô, já falei Faz outra fila, irmão Mais fácil, mais fácil Ó, ritual satânico Aí está você Imaginei que fosse aparecer Fiz tudo aquilo à toa Será mesmo? Acho que você conseguiu algo de valor Não sei se tem valor, mas Ora, você tem sua filha nas suas mãos O que disse? Que tal dar uma olhada? Parece que é a cabeça dela Dentro do fraco O que é isso? Não O que? Não Não diga mais nada Todos os animais de jogo Exceto o Etan Dão algum tipo de carne Se você matar Isso é impossível Não pode ser A essência de sua filha A essência de sua filha Continua em tata Valeu, Filipão Obrigada, Dica Os poderes dela são extraordinários Quem faria uma coisa dessas? Ela ainda tem salvação, sabia? Salvação? Disso? Você enlouqueceu? Tem uma casa com uma chaminé vermelha no lado oeste do vilarejo Vá atrás do homem que mora lá Então continuaremos nossa conversa Para de me enrolar E vai direto ao ponto Bom, você não precisa confiar em mim Mas você tem alguma opção melhor? Você é quem sabe Afinal, o cliente tem sempre... Razão Você vai pagar se eu descobrir que mentiu Palhaço idiota Puta, eu vou ter que botar os pedaços dela Caralho Que divertido é essa? Tive um flashback Um flashback lá na minha casa Recuperar a filha igual Matar um exercito de bicho feio Perder dedo Perder mão Tomar mordida no pescoço Fazer outra filha igual Cinco segundos Sem capa em G Matemática Faz o básico Exato, Edujúnior Cinco segundos Cinco segundos, você é otimista Porra, vou te falar Cada lugar que eu for Que eu vou arrumar um Aqui eu vou... Eu vim daqui Vim daqui Arrumei esse, tá vendo? Daqui eu vou arrumar esse Daqui eu vou arrumar esse Daqui eu vou arrumar esse Sabe muito Bem-vindo, Ethan Tomar no cu, irmão Meu caralho Vem uma aventura maravilhosa Vá te fuder Vambora Pera, eu tenho que ver qual que é Acho que é a primeira É decorado com uma criatura De quatro asas Eu tenho uma com duas asas Então eu não tenho que ir pra cá Brasão de quatro Ah, então fodeu Ah, é pra cá, porra A outra pistola dá mais dano, Zig Dá não, velho Ah, os caras Xablon Ah, voltamos ao vilarejo Aqui tinha uma coisinha Opa Chaminé vermelha Não sei se é chaminé vermelha Chaminé vermelha Chaminé vermelha Isso aqui é vermelho Ou laranja ou amarelo Amarelo não é não Vermelho Ah, vermelhão Vermelho Fé em Deus A gente é CV Vermelho Fé em Deus E aí, Madim Beer Beer Vai dar não Donzela de guerra Não sei como é que eu chego lá não É vermelho aquela lá Não é família É só pra Caralho Chegando porra nenhuma Caralho Caralho Quando tiver nota É de balinha Entendi Obrigado Obrigado a dica, papai Sabe muito Sabe muito Ouvi um grito Vindo da casa Chaminé Eu ia dar uma olhada Mas os detós Barraram o meu caminho Vou ter que dar a volta Quem diria que aquele buraco No estábulo Ia vir a calhar Se eu não tiver Voltado até amanhã Melhor ir pra casa Da Luísa Sem mim Pai Casa da Luísa É foda Casa da Luísa É foda Morrer Morreu Salvo o game Onde que salva? Tinha coisa pra salvar Ou o Legacyzinho? Tinha coisa pra salvar Que eu passei, família? Salvo sim, papai É só ver se tem Não, mas ele deve voltar Ele deve dar algum checkpoint Aqui, velho Eu passei por algum Escreve no chat aí Legacyzinho safado Eu passei por algum Xareca Point lá Que eu não vi No Gordola Ah, na loja tem Tá, vamos lá Boa Nossa, velho Aí você jogou demais Irmão Valeu, Legacyzinho Obrigado os bits aí, mano Caralho Eu nem vi isso Porra Aqui na minha cara Na cara do gol Porra Joga muito Sabe muito Sabe muito Esse cara tá fudido Legacyzinho Obrigado os bits Paulo Paulo Obrigado Seja bem-vindo Mateus Matheus Campolina Obrigado Obrigado o sétimo mês Um abraço pra você Deixa eu ver se eu não consigo abrir isso aqui Só pra desencarna de consciência também Cheio de coisa aqui Deve tá trancado Caralho Oh, grandes licanos É o déficit do gameplay André Melo Obrigado o décimo quarto mês André Melo Seja bem-vindo Mais um mêsinho Muito obrigado Carinho Um abração pra você aí E let's go Let's go Uh Acho que é pra cá Porque isso aqui devia tá fechado Agora Preciso daquela ferramenta ali Aquela ferramenta Deve ser cabulosa God call God call E aí Clon Saí dali já Aqui eu já tinha visto Mas só vou dar vinho de novo aqui Porra nenhuma Ô, João Tu não fala inglês Porra nenhuma Acorreiro Porra Animal de madeira Corpo Essa janela é boa, hein Ué Ah não Já peguei a munição Já joguei pro caralho Porra Que susto do caralho E aí Professora Ana Trabalhando muito Professora Ana vai ficar ausente aí Porque ela tá trabalhando muito Que ela falou Cuidando desses moleque Porra desses moleque Fazedor melequento Fazedor de merda Valeu Valeu Elon Musk Do Apex Um abraço pra você Obrigado O subscribe Seja bem-vindo Seja bem-vindo Querido E Macrox Obrigado O subscribe Também Sejam todos Bem-vindos Porra É no próximo Apex Caralho A criatividade Não tem limites Entende Vai passar pra lá Destranquei Volto na meiota Aqui Porra De um bicho Doido Aqui Assim que eu vou ter que dar bala Ó Que isso Filha da puta Mano Ah velho Que merda Eu nem vi esse golpe Vindo de baixo Dá nem pra defender Que merda Caralho Morrer cagando É foda Porra Morrer cagando É foda O cara vai dar Igual aquele cara No Jurassic Park Que entra no banheiro Porra Aí é foda Que merda Deve dar pra tirar Isso daí Porra Com o que Eu não sei Nada que eu tenha Caralho Que bocura O cara vai dar Aquela cagada Ou vai se esconder Um dos dois Só pra tu abrir O biglade Não arrumar Merda Nenhuma Deve dar pra tirar Isso daqui Foi pra baixo Se tem alguma coisa Pra cá Ó Qual foi Leão Ih Caralho Só termina a obra Quando quiser Irmão Só quando quiser Velho Porra Do meu lado Aqui Porra Caralho A mira Tá cavala Cabalaça Cabalaça Não tem nada Não tem nada aqui Vai Caralho Que nojeira Trancada pelo outro lado Ah Tem que subir Tem que subir Tem nada Corte com o legacy Vamos marcar Vamos conversar com ele A gente joga Não tem o contato dele Mas o molecão Tá aí dando uma moral Não é por isso não Molecão é bom Joga demais Joga o fino Vamos carregar o voo Aqui Fala Zile Que isso Te acompanho Desde que você Narrava a sua partida Olha pela janela Duas pelotas papai Tamo junto Caralho 040708 Ai Filha da puta Tudo bem Sempre que posso Tô aqui pra acompanhar Estorre Filha da puta Caralho Meu irmão Ah Se fuder Achei que era Porra de um código E é o código Mano 040708 Ó Caralho 0 4 Não Pera aí Deve ser 070408 070408 070 Ô perereca 408 Eu jogo muito Esse jogo Caralho Ó M911 A novela de macaco Olha o 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 macaco .45 Né família Estola 100% automática Qual que é a munição Será que é a mesma munição Vamos equipar Só pra ver 7 de 12 12 de 12 Mas se bem que eu tenho É Mas deve ser a mesma munição Porra Olha pela janela Foi foda Valeu Joca Júnior H Júnior Obrigado O quinto mês Um abraço pra você Relaxa Verson CTGA Obrigado Terceiro mês Caralho Gabriel Filho Que isso Não precisa doar Estudo de bits Não Você é louco Mil bits Pela conta O PSK Dá uns 100 mil Que isso Cara Obrigado Aí pelos bits Mano Você é louco É Vellas Para Vem Lei Traje ró Quatro SORと Vem feed Porra Ah R F F F F Sem macro, não clica! Será que foi o Orph? Eu acho que foi o Orph, hein? Morição de pistola, morição de louça, tem um pouco mais aqui, tranquilo manito, segura Tô foda, cara, porra! E agora, pra onde que eu vou? Ah, eu peguei o bagulho do macaco lá pra tirar o... O... O caminhão, né? De la Rieta! De la Rieta! Que eu falo muito espanhol, né? Rieta! Rieta em espanhol é reta! Pra você que não tá ligado! Tá ligado? Seus merda! Tancado pela puta, que porra! Tem uma porra de uma doze, a porta é de madeira! Se eu der um tiro aqui, irmão, não sobra nem farpa! Filha da porra! Entendeu? Valeu, Apolá! Apolá! Obrigado, décimo sexto mês, Apoló! E zero zero sete, Maurício, obrigado, o nono mês! Sabe o jogo que seria legal eu trazer aqui, cara? Zero zero sete GoldenEye, velho! O jogo gaspa, caralho! Muito foda! Isso aí! Trabalhe sozinho! Pelo poder da mente! Irmão, como é que eu passo aqui? Ah, dá pra passar antes, né, irmão? Pô, pelo amor de Deus, né, irmão? Tu é o ifa, né, mãe? Tu é o ifa! Só uma coisa aqui, ó! Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar minha faquinha, vou botar no meu atalho, que eu já tô acostumado. Vou pegar essa punhetona aqui, vou botar no atalho de baixo, que eu tô sem munição por enquanto. Ficou? É a mesma munição. Eu não sei qual que é mais forte que qual. Ah, não, não vou lá, não. Vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá, vai correndo, filho! Vai louvando, ó, vai louvando, ó. Não passei no Jesus, não pasei no Jesus, não passei no Jesus, não passei no... Vai louvando, ó, vai louvando, ó. Vai ter jogo novo de 10.07? Vai? Pô, jogão, velho. O último que eu joguei foi o gol do negócio. O que é isso? Caralho! Falar pra matar, né? Sabe o que mata na faca? Tadinho, eu detesto matar bicho. Mas vai dizer do que eu, rapaz, que é a lei da selva. Matou, tem que comer. E agora eu faço bomba também. Olha a bomba! Vou fazer uma, né? Olha a bomba! Tinha um mod do CS antigamente que era isso. Olha a bomba! Olha a bomba! Aí, mano, tá com essa merda, vai explodir. Tinha vários, mano. Pô, era maneirão, mano. Tem uma época na house, velho, que o CS foi proibido, tá ligado? Porque era de tiro e tal, pá, você quer lá. Só que você podia botar, ele não era proibido se você botasse umas skins, cara. Aí a faca era uma guitarra, a cara era um pirulito, mal doido. Mas tu dava bala! Mas tu dava bala! Tá ligado? Ah, e se eu pegar... Peraí, eu tô com o macaco lá? Preciso de... Ué! Peraí! Mas se eu voltar e pegar a chave do macaco... Peraí, 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 peraí! Vou voltar lá? Ih, mas se eu pegar, ele vai cair, né? Ou não? Ele não tá nem mais aqui, mano. Mas o macaco deveria pra aquilo, velho. É não? A faca era uma guitarra, é? Deixa eu voltar pra cá, que eu não sei se eu peguei tudo não, família. Ô, tá louco? Acabou que não tem. Valeu, Norli, me fala um pouco mais aí dessa... Norli, obrigado, subscribe, seja bem-vindo. Me fala um pouco mais aí desses novos 007 aí, man. Na humilda. Ah, eu voltei pra cá, justo. Refluxo. E não tem como eu pegar o macaco, velho? Nossa, eu dei boa volta aqui, mano. Mas aí seria muito fácil, exato. Exatamente. Ah, gente, joga essa porra aqui. Vamos ver que a gente vai começar na trocação. Vamos botar no atalho? No atalho da faca, por enquanto. Só pra fazer essa teamfight aqui agora. Eu vou dar logo uma bala na boca desse otário aqui, ó. E aí E aí Munição pra caralho que eu tô gastando, mano. Dá pra fazer bomba e fluido. Fazer uma bombinha também. Pólvora e fragmento de metal. Eu acho que eu vou fazer, irmão. Adoro minhas munição. Minha irmã. Tenho cinco. Nossa, velho. Não sei o que eu vou fazer, não, mano. Vou continuar. Pera, reca. Valeu, Norli. Muito obrigado, subscribe. Seja bem-vindo. Aqui, Laraújo. Agazulho. Obrigado aí, o subscribe também. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, carinho. Ajuda demais o subscribe de todos vocês aí. Ah, jogo bizão aí, filha. Ah, mano. Ah, mano. Porra, velho. Ah, mano. 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 Ah Fugido. Ficando sem munição. Eu não sei se é worth ficar matando esses bichos. Ou nós temos que fazer essa porra no stealth. Eu acho que é pra matar. Se é pra dropar loot, é pra matar essas porra. Que se foda. Você tá trancada pelo outro lado. Nossa, mas tem a doce da mão. Você não vai conseguir chegar lá. Pressionante. Você é louco, tio? Tem um set aqui agora. Matou igual o Bop, meu irmão. Pra onde eu passo, eu vou deixando o corpo estendido no chão, parceiro. Caralho. Pera, 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 pera. Se ele me deu essa bombinha aqui lá, é pra matar esse cara aí, ó. O que é isso, cara? Ah. E agora? Agora fodeu. Tem mais nada. Tem mais nada. Zero. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Hã? Seu merda. Beleza. Agora o próximo que vem é o chupal. Brincadeira. É pra entreter. E é isso, cara. Minha vida, como é que tá? Tá no... O que é isso, cara? Agora fodeu, irmão. Agora fodeu. Valeu, locos. Obrigado, terceiro mês. Que isso, aquele bicho era forte, hein, mano? Agora fodeu, família. Locos, muito obrigado, carinho. Trancada devido ao proprietário desaparecido. Nossa, aqui é no início. Isso aqui é no início. A gente veio no início aqui, família. Caralho. Agora eu já entendi o raciocínio. Já entendi o raciocínio. A gente passou aqui, ó. Examinar. Ah, mano. Se eu acertar de primeira, eu sou brabo. Puta que pariu. Eu sou brabo demais, men. Com licença. Com licença. Jogo muitos de jogo. Esse jogo não me tanca, velho. Pô, vou tentar uma luteada boa agora, men. Vai só pegar essa caixa aqui que tem aqui. Tem uma caixa dando sopa aqui, ó. Muniçãozinha, por favor, irmão. Pode ser munição de qualquer coisa. Você foda. Que loucura. Aqui, ó. Muniçãozinha também, ó. Sempre que eu não vou no banheiro, eu acho uma muniçãozinha, ó. Uma gás. Uma gás é o forte da casa. Pólvora. Mala inventão do século XIX. Tchunai. Filha da... Oxe! Pertinho, pertinho, pertinho. Quem é filho? Ah, não. Ah! Meu Deus do céu. Porra, caralho, cara. Porra, tu me tirou sangue, mano. Que merda. Porra, essa jogada aqui foi... Foi mais fake que pintar a cor de cola, mano. Porra, não acredito nisso, meu irmão. Que eu cometi essa gafa aí. Perdi um zilhão de tiro de pistola, mano. Cruz criado. Carrega aqui também, irmão. Sempre bom estar preparado. Puta, que pariu, meu irmão. Porra, essa aqui foi... Tristíssimo. Eu posso fazer bomba, mas eu vou esperar pra fazer aqui. Um fragmento eu consigo fazer munição de 12. Porra, aí perdi. Gastei quatro tiros de 12 naquele corno. Que merda, meu irmão. Bicho deu drop shot, mano. Porra, driblou, velho. E não só isso, hein. A quem interessa, possa. A quem interessar, possa. O que eu tô fazendo na minha vida? Devido à ausência prolongada do Luthier, fiquei com a chave da casa dele. Se precisar, é só vir falar comigo. Atenção de Joseph Simon. Jardineiro dos Benevito. Não encaixa. Não vai encaixar. Não vai, é com jardineiro. Já testei essa. E a primeira? Mano, tem uma doce. Cara, eu juro. Nem sobra nem a maçaneta, velho. Nem sobra nada. Cadê esse corno, jardineiro? Filha da puta. Que isso, cara? Tá me dando item aí dentro. Ó, cheio de loot. Vamos achar esse jardineiro, filha da puta. Pera aí. Cara, o jardineiro? O jardineiro deve ser aqui, ó. O jardineiro mora aqui perto, né? Morar geralmente na casa. Não. Não mora na casa. Ah, aqui já foi tudo, tá vendo? Ih, eu deixei uma coisa pra cá, ó. Mas eu nem sei se eu consegui ir lá. Aqui já foi. Valeu, Terror Aztec. Obrigado, subscribe. Locus, obrigado terceiro mês. Um abraço pra todos vocês. E sejam todos bem-vindos, guys. Sumonoses. Aqui vai ter coisa. Roda, ó, 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 ó. Roda de poça. Agora eu fechei o jogo. Agora eu fechei pra caralho o jogo. Vocês não estão ligados. É o que estava faltando pra mim pra brilhar. Vamos dar uma luteada boa aqui nesse vilarejo. O que vai faltar? Mais um. Eu fui perguntar pra ela, meu amor. Cheguei, cheguei. Cadê? Te esfola ao vivo. Esfola e joga. Cristal grande. Isso aí. Ótimo lugar pra esconder um cristal no banheiro. Cheguei, cheguei. Cadê? Cadê? Meteu a fuga. Fuga das galinhas. Calma aí, ô, fela da fuga. É a fuga das galinhas, irmão. Está trancada pelo outro lado, meu. E aí, Sandro Maciel. Salve, Zicão. Vou nem rimar, beleza. É, Sandro Maciel. Mas tu desde 2012 era molequinho e já estava vendo o monstro sagrado do FPS. Manda a bonita do pistoleiro, Del Capeta, porque sou dessa época. Ah, Sandrão. Sandrão Maciel. Eu que não vou rimar, Sandrão Maciel. O pau do teu anel pro esquerdo. Um abraço pra você, querido. Obrigado, carinho aí, ó. Agora eu fechei o jogo, ó. O que mais tem nessa coisa aqui é poço. Dá pra combinar as coisas que eu tenho? Não sei se você pode vender essa porra. Pega de volta, pega de volta, irmão. Ó. Ih, tem alguma coisa na igreja que eu não fiz ainda. Essa é a gásua. Ah, a gente tem uma gásua aqui. Vamos lá. Franguinho tá garantido, irmão. Acho que é aqui, ó. Munição de 12. Saúde no cinema. Cinema em casa. Ué, tem mais coisa aqui. Tem mais coisa aqui. Aqui. Tem. Sabe muito. Sabe muito. Sabe muito do joguinho. Que isso. Vamos lá no cemitério lá agora. Sabe demais. Será que eu consigo lá agora? Sabe muito, família. Um dia eu ensino pra vocês ter essa malevolência. Caralho, meteram o NetBruyca aqui agora. Ué, isso aqui tava? Data de operação. 11h35 no local sem sinal de EW nem RW. Ethan Winters e Rosemary Witts. É código que eles falam. Infiltramos o vilarejo. Combatemos algumas armas biológicas. Rastros de Ethan Winters. Nas elogiações de Rosemary Winnfers. Não esquece de sempre olhar o projeto das casas. Porque tem as joias que dá pra torcer a minha cara. Tô ligado, papai? Easy money, easy money. Bom que agora eu faço isso aqui, cara. Apertou. Tá vendo? Tá vermelho porque tem coisa. A gente explora um pouco mais o local, tá ligado? Mas a dica é braba. Carraba. Plano de operação LBTD canar. Canine, canine. Masticular laboratório, analisar a amostra de mofo e infiltrar a fábrica. Você sabe o que chama K9 os cachorros lá nos Estados Unidos? É de canine, canino. Caralho. Aqui é cultura, irmão. Aqui é cultura pra caralho. Você não tá ligado. Vou salvar. Que porra. Culturíssima. Ó, tem coisa aqui ainda, tá vendo? Ficar de olho não tem coisa. Lá, 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 lá. Só foi falar, Legacyzinho. Só foi falar. Azul. Viu? Mas é brabo demais esse jogo, hein? Ó, agora tem outra casa aqui, ó. Mas, ó, tá tudo azulzinho, irmão. Tirando uma ou outra aqui que eu tô passando. O resto tá tudo azulzinho, ó. Vou zerar 100 por... Só zero jogo 100%, irmão. Senão nem vem. Acho que se eu descer aqui ou cair lá, não cair? Não, pra cá eu não vou pra cá de novo, não. Isso, bem que faltou uma coisinha aqui, hein. Agora a questão de... Olha lá essas porra. Será que vai ser o Orbe fazer isso? Ah, vai, vou pegar pra onde. Projeto explosivo, né? E se eu for no Stealth aqui assim, ó. 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 Cadê? É, 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 é. Sai, bicho. Cadê o outro? Não. Filha da puta. Faltou um, faltou um, faltou um, faltou um. Ó. Isso é bom que vai dar um dinheiro bom, cara. Mas eu não sei se vale a pena não, velho. Matar esses bichos de 12 aqui, ó. Eu acho que vai valer, porque a gente tem esses projetos aqui que a gente pegou. Ó. Mais uma coisa pra vender. Rolar da Luísa. Munição de pistola. Projeto explosivo. Que eu não sei qual é desse projeto explosivo. Não sei mesmo. Mas a gente consegue fazer mais aqui. Fazer mais uma vida. Tá vendo? Ganhamos dinheiro também. Munição para Magnum. Ih, eu acho que foi worth, hein. Agora, tem uma coisa aqui dentro dessa casa aqui que eu não sei nem como é que eu entro. Não sei se dá pra entrar por aqui, ó. Enfim. Vambora. Acho que ali não dá pra entrar, não. Por isso que tá com aquela cerca ali dentro da gente, tá ligado? Beleza, professora Ana. Diego! Diego RJ, obrigado, subscribe. Seja bem-vindo, Diego. Um abraço pra você. Seja bem-vindo da cavalaria. Muito obrigado, carinho. E Vini. Obrigado, subscribe também, Vini. Um abraço pra você também, papai. Tamo junto. Deixa eu ver onde tá faltando aqui, ó. Essa casa aqui, eu não sei se eu tenho lá. Essa é a casa da chaminé vermelha, né? Eu não sei pra onde que eu entro nessa altura aqui. Aqui eu acho que ainda não vi, não. Trancada pelo outro lado, justo. O que faço pra entrar nessa porra? Opa. Fazer uma entrada pela chaminé. Igual Papai Noel. Sabia. É óbvio. Estranca. Vou forçar a trocação de pistola. Fala assim. Vem teu instante pedir o seu de pênis. Ai! Meu Deus! Caralho, vai ser difícil mirar lá na puta que pariu. Segue teu caminho, mano. Caralho. Pinduca, vi um vídeo no Insta do seu tênis. Evoluiu muito, hein? Parabéns. E tênis é muito bom. O tênis é muito maneiro. Parabéns pelo Contel do Zigão. Valeu, Felipe Alexandre. Obrigado, sétimo mês. Peraí que eu vou... Tô pra dar um espirro aqui. Pinduca, é muito legal o tênis que você quer sempre evoluir, tá ligado? Qualquer esporte, né? Foda-se. A chave das é uma peça apenas. Três outras peças necessárias para completá-la. Ah, então vou ter que combinar uma chave com a outra. Examinar. Sem muito sobre esse jogo. Melhor ir atrás do Duque. Calma. Já vamos atrás do Duque. Ó, azul. Completei. Vamos ler esse bagulho aqui. Primeiro de fevereiro. Sacrifiquei duas cabras para a mãe Miranda. Três de fevereiro. Ofereci lã à mãe Miranda. Ela amerentou encontrar uma lista de drogas e ferramentas nos próximos dias. Pra que será? Oito de fevereiro. Nenhuma mensagem da mãe Miranda. Mas o gado ainda está agitado. Nove de fevereiro. Fui instruído a levar os itens até a igreja da caverna nascendo sol. Mas o que vi foi horripilante. Justo. Os quatro lojas estavam lá e a mãe Miranda estava segurando uma criança. Ela sussurrou água e tocou na criança. Não sei explicar bem, mas a criança virou um cristal branco. Então, então, ela... Morreu, morreu. Foda-se. Não me segurei e perguntei por que ela faria algo assim. Mãe Miranda apenas sorriu pra mim. Essa é a criança escolhida. Ela voltará à forma original. Aconteça o que acontecer. Então, ela deu um pedaço do cristal e um frasco a cada loja e saiu. Ótimo, Bressan. Vou pegar todos sim, meu querido. Esqueci de me curvar a mãe Miranda antes de fugir. Ainda estou tremendo. O que ela fez? O que aquela criança? Então, a Rosemary pra mim é isso. Foi a... Algum... Ah, vamos sim, cara. Com certeza vamos lutar isso daqui. Algum... É... Olha os poços aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui tudo, família. Antes de sair daqui. Antes de voltar lá pro Duque. Quando eu tive... O Ifan teve a Rosemary lá com a Mia. A Mia tava meio... Meio tonight, tá ligado? Ih, como é que eu desço pra cá agora? Não sei se eu consigo descer, não. Será que eu consigo... Será que rola uma nostalgia? Zig Funk. Abraço. Foi que voltou pro Brasil, família? Vocês sabem me dizer? Valeu, Thiagão. Obrigado aí a... Falava de carinho, papai. Um abraço pra você, irmãozão. Tocado pelo outro lado. Mas eu preciso ir pra onde? Eu não sei se eu consigo ir pra lá. Posso descer a rua. Pera aí, família. Obrigado, Thiagão. Um abraço pra você, irmãozão. Pera aí, pera aí. Tu perdidas pra caralho. Ele não vai deixar eu descer. Pra cá ele deixa eu descer? Opa. Nem vem isso aqui. Ah, eu vim daqui, certo? Aquela hora. Como é que eu pego essa rua aqui, ó. Tá vendo que tem uma ruazinha aqui? Do lado do portão? Tá falando que tem um caminho ali, mas eu acho... Acho que é isso aqui, ó. Ah, tem. Mas tem uma porra do ar. Uma casa. Eu não sei se eu consigo vir pra cá, família. Cidade antiga. Cidade antiga. Cemitério. Ó, lá... Aqui eu já... Não, esse aqui eu já peguei. Vamos lá no cemitério. Pera aí. No cemitério eu consigo ir. Felipe Lima, obrigado. Dez primeiro mês, papai. Bressan, obrigado. Sétimo mês, obrigado. A dica aí, Bressan. Tem um aqui, ó. Aí, ó. Essas dicas aí são boas, papai. Lute é sempre bom. Tinha um buraco na parede na casa e você acabou de ir. Tá, vou voltar lá. Colar com dois orifícios. Quê? Eu descriava. Parei. Parei pra caralho. Pula a janela. Vou lá, vou lá, vou lá. Nem reparei isso. É, aquela casa é engraçada. Tem uma... Tem uma chave aí, uma... O cadeado não tem nada ali, né? Tinha um buraco gigante na parede. Caralho, eu nem vi, mano. Ah, esse aqui. Não, eu vi... Ah, caralho. Justo, família. Aqui é terreno novo. Tá, vamos fazer o seguinte. Aqui pra baixo eu já volto. Já fiz tudo. Vamos reto. Certeza que pode ter bicho pra cá. Ah, aqui é onde eu tava. Ah, aqui é onde eu voltei, mano. Que loucura, velho. Tem coisa nessa casa aqui ainda, ó. Matei o bichinho. Tem coisa nessa casa aqui, ó. Pode ser aqui. Ah, acho que eu vou precisar da... Poço. Tá ótimo também. Hum. E agora vamos abrir aqui dentro, meu. Onde é que tá? Do outro lado. Perfeito. Nota mil. Anjo muito esse jogo. Tô dominando o jogo, né, Fábio? Vocês têm que entender isso. Que o pai aqui tá... O pai tá dominando o game. Sabe muito desse jogo. Ele sabe muito. Ele sabe muito. Vamos equipar onde aqui? Vamos equipar aqui. Baixo. Ei! Existem algumas chaves que se encaixam especificamente com as portas, ou seja, o desenho da chave e o mesmo da porta. Tem locais que você já pode destrancar usando as mesmas, papai. Tô ligado, papai. Tô ligado. Olha, tem um vermelhinho aqui do outro lado aqui, mano. Tô ligado. Isso aí eu já tô manjando, já. Que isso? Que que é isso, Matheus? Que que é isso? Pera, é aqui? Será? E é aqui, mano. Tem loot aqui? Eu deixei... Ah... Opa! Ah... The club can even randomly right now. Esse jogo não me tanca, família. Eu acho que aqui foi tudo, ó. Tem essa aqui que não dá pra entrar por enquanto, mas... Eu acho que aqui já foi. Mas de resto... Tudo azul... Não, 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 não. Ah, tem um ali. Vamos lá, vamos lá. Tudo azul... Todo mundo nu... Tudo... Ah, mas aqui é a casa que eu não consigo passar. Por algum motivo eu não consigo passar aqui, ó. Não, sei que tenha outro caminho. Onde tem esse pretinho em volta aqui, eu não consigo passar. Acho que eu não consigo ir pra lá, velho. É, bom. Acho que ali eu não consigo, não. Essas galinhas do mapa eu pego carne. E eu falo em inglês que eu não entendi, João. Ah, vai. Como foi? Descobriu alguma coisa? Subitual mentiroso, otário. Achei isso. Agora me fala como revertei essa situação. Relaxe. Você terá que usar a chave e juntar todos os frascos da sua pequena Rose. E o resto dos frascos? São quatro no total. Você tem um e os outros lords estão com o resto. Lordes? A mãe Miranda é a líder fria e calculista do vilarejo. Ela faz parte do bairro. Abaixo dela há quatro lordes. A primeira você já conheceu, Lady Dimitrescu. A segunda vive em um vale enevoado, a dona Beneviento, que confecciona bonecos. Já vi tudo. Nenhum dos amiguinhos jamais voltou daquele casarão velho e embolorado. O terceiro é o Moreau, uma criatura deformada que vive no reservatório passando os moinhos. Dizem que ele não é o único monstro que habita aquelas águas. O quarto e mais perigoso é o Heisenberg. Ele trabalha na fábrica perto do vilarejo. E o projeto? Digamos que certas partes da imaginação humana é melhor nem chegar perto. Se quer mesmo salvar sua filha, primeiro terá que juntar os quatro frascos. Vou lhe fazer um favorzinho. Marqueie o paradeiro dos lordes no seu mapa. Ainda há alguns tesouros pelo vilarejo. Creio que cada um se revelará muito útil a você. Deixa eu ter que voltar agora. Por que está me ajudando? Ora, é parte do nosso atendimento de primeira categoria. Por favor, volte sempre. Dá um like, cavalo. 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 Tchau, tchau.